O portal AgroLink está acompanhando a 19ª edição da Expo Direto Cotrijal e eu estou no Lanagro, converso com o Lucas Karlinski, que é agente de atividades agropecuárias. Lucas, me conta qual o trabalho do Lanagro aqui na Expo Direto. A gente trouxe aqui para o Expo Direto um pouco do nosso trabalho realizado, principalmente com a parte vegetal, mais focado em sementes e grãos e fertilizantes. O Lanagro é um laboratório que trabalha com todos os produtos da parte agropecuária, envolve tanto a parte animal quanto a parte vegetal. Qual a importância para o agricultor que vocês façam essas análises de qualidade? É importante porque é a seguridade dos alimentos. O Lanagro está realizando análises constantemente para tentar fazer com que os produtos cheguem ao consumidor de uma forma mais segura, buscando sempre evitar fraudes. Lucas, para o consumidor final, como afeta a análise feita pelo laboratório? O laboratório faz as análises para evitar que fraudes cheguem até o consumidor final, evitar que produtos adulterados cheguem no mercado consumidor e estejam se disseminando pelo país. Eu conversei com o Lucas Carlinski, que é agente de atividades agropecuárias do Laboratório Lanagro. Aline Merladetti, para o Portal AgroLink. Aline Merladetti, para o Brasil,